E Kênia foi barrada, foi barrada sim, não estão deixando entrar, minha gente, vocês não vão deixar ela entrar, ela disse que não, ela ainda deu uma risada, eu tô... Ela viu na minha cara, ela falou, você não vai entrar igual a trabalho. Ah, é isso aí, injusto ou... Eu disse mais cedo aqui, quando a live não tinha começado, que o nosso maior desejo era quebrar a coroa no meio e entregar a coroa pras duas, de coração, assim. Vocês viram o quanto eu me emociono quando eu falo deles. E a gente não consegue ter preferência. A gente ama as duas de uma forma única e igual, mas a grande vencedora do Corrida das Blogueiras, segunda temporada, é você. Seja muito bem-vindo, de volta e novamente, e hoje eu vou falar de alguém, hoje eu vou comentar sobre Kênia Borges, a segunda vencedora do Corrida das Blogueiras. Vamos para algumas curiosidades da Kênia. Na época, eu já acreditava que Paloma Tamiris tinha muito mais possibilidades de vencer aquele Riel. Mas isso pode ser pauta para outro vídeo, mas vamos catar um pouco da vida de Kênia Borges. Vou ler junto com vocês aqui. Kênia Borges foi uma participante da quarta temporada do reality show Corrida das Blogueiras. Ainda errou a temporada. Ele tá desinformado ou não tem muita informação na internet, porque o chat cata as coisas assim da internet, né? Um programa brasileiro que busca encontrar novos talentos no mundo dos influenciadores digitais. Ela se destacou por sua autenticidade e criatividade durante a competição. Kênia é uma influenciadora digital conhecida por produzir conteúdo diversificado. Eu não conheço Kênia por produzir conteúdo diversificado. Não sei se vocês conhecem. Incluindo beleza, moda e estilo de vida, o que ajudou a ganhar popularidade e engajamento nas redes sociais. Entre as outras vencedoras, Kênia Borges, na minha opinião, era que menos produzia conteúdo diversificado. Eu acredito que o conteúdo dela era mais beleza mesmo assim, mas não diversificado. Assim como Mari Maria cresceu muito por conta das sardas, vamos dizer assim, uma das primeiras pessoas que fazia a cara completa assim. Que ela era muito cheia de sarda e de repente ela aparecia com o rosto completamente transformado pela maquiagem. Assim como Mari Maria fez isso por conta das sardas, Mas eu acredito que Kênia ganhou tanta visibilidade e popularidade também pela transformação do rosto dela durante a maquiagem. Que ela saia de uma pessoa comum para uma mulher super empoderada, uma mulher super bem produzida, assim como Mari Maria fazia também. Pelo fato de Kênia Borges ter algumas manchas na pele, uma pele mais escurecida, ela conseguia transformar aquela pele numa pele perfeita. Isso chamou muita atenção da internet também. Por ser uma mulher com um rosto muito bonito e quando é maquiada o rosto dela acende muito mais. Então ali estava a tela perfeita, servir como a primeira blogueira negra saindo de um reality. Renata Sante ganhou por ser um padrão, porque na época estava Renata Sante e a outra menina lá, que eu não lembro dela, mas eu vou chamar de Catita, porque eu lembro do negócio lá de pegar a Catita. Então, entre elas duas, naquela época eu acredito que Renata Sante vendia mais por ter um padrão de beleza, por ser magra, loira, alta, e aquele padrão ali era o lançamento da primeira blogueira do reality show. Então acredito que teve um peso aí. Quando foi no caso de Kênia, foi novamente uma blogueira dita como padrão e uma mulher negra, que não tinha, vamos dizer assim, tantas oportunidades. Tinha maquiagem, ela sentava no chão, ela não tinha onde gravar, ela fazia as coisas lá no chão. Então, apesar de Paloma Tamiris, ela também ser do mesmo nível que Kênia, eu digo assim, no nível que não era rica, que não tinha dinheiro para investir nas coisas, mas Paloma Tamiris tinha o capricho de pegar as coisas e pintar, de fazer aquilo, se organizar para poder mostrar aquele lado blogueira que faz muita coisa. Na época eu torci muito por Paloma Tamiris. Eu acompanhei muito aquele reality, para mim é um dos favoritos. Eu acredito que na época da pandemia eu assisti muito, porque foi o único que demorou dois anos no ar, porque depois do primeiro já veio o segundo e o segundo veio a pandemia e acabou a gente demorando mais um pouco assistindo o reality show. Eu me identifiquei bastante com aqueles personagens, com aquelas pessoas que estavam lá. E eu vi a Kênia fazendo umas mini tretas, umas mini confusões lá, que eu achava super desnecessário. E rolou uma treta, teve uma treta bastante fervorosa lá, que foi que alguém estava excluindo ela, ou que ela era muito chata, e que ela era muito chata, o próprio reality mostrou também. Mas é chata numa competição, que ali está para competir e tal, e ela foi assim. Quando eu conheci Kênia pessoalmente, eu achei Kênia super bacana, uma pessoa que conversa super bem, muito tranquila. Tanto lá no dia da estreia do Correio das Blogueiras, no dia da festa lá da Dia Estúdios Amém, que eu conversei bastante com ela, e que ali eu percebi que realmente as duas, tanto Kênia quanto Renata, não estavam se falando. E eu conversei com Kênia e depois conversei com Renata. Essa parte aí eu vou cortar, que eu comentei aí eu vou cortar, porque isso vocês não precisam saber. O importante é que deu tudo bom, todo mundo conversou lá no dia normal, e aí a amizade do Pop foi voltando, mas tinha algumas ressalvas nessa... Vale lembrar que após a Kênia ser a vencedora do Corrida das Blogueiras, só existia Kênia e Renata, como as únicas vencedoras até então, então elas se juntaram e fizeram alguns conteúdos juntos. Mas o que me dá muito a impressão é que Renata era muito mais profissional. Profissional, digo assim, muito mais empenhada na carreira de blogueira, de investir, de trabalhar mesmo. E Kênia, por ser da área de beleza, da transformação da make, ela não precisava fazer conteúdo muito de challenge, ela não precisava disso. O dinheiro vinha até ela, os contratos vinham até Kênia. Kênia não precisava ir buscar nada, porque Kênia tem um padrão de beleza, da beleza negra, então as marcas entravam em contato com Kênia por ela ser uma tela, né? Não necessariamente pelo talento, mas pela beleza. Não que ela não fosse talentosa, ela é talentosa, mas o conteúdo dela é basicamente a beleza, a juventude e a naturalidade dela. E produzir muito em conteúdo para poder se vender. Inclusive, quando ela vai para os eventos, ela não... Pelo que eu percebia, ela não se dedicava muito ao look, porque ela era o produto, não o look, a presença dela. Ela já tem uma presença marcante na realidade. Onde ela chega, ela chama atenção pela maquiagem dela, pelo jeito que ela usa o cabelo dela, de várias versões, penteados, diferentes. E ela acaba chamando bem a atenção, porque ela é muito bonita pessoalmente. E quando ela se maquia, não tem para ninguém. Ela, o corpo dela chama muita atenção, porque ela tem um corpo bonitão, a presença dela, então ela sabe chegar. Quando ela chega no ambiente, ela mostra aquela beleza. E ela é bem humildezinha, assim. Ela não é soberba, apesar da cara dela ser aquela cara de nariz em pé. Mas, às vezes, eu acredito que ela se comporta dessa maneira, assim, porque está num lugar, as pessoas não conhecem as pessoas, as pessoas não conhecem... Ela não conhece as pessoas, então ela fica na dela. E as pessoas vão lá falar com ela, mas ela recebe as pessoas super bem. Todas duas, né? Tanto Renata quanto Kenia são duas pessoas, duas queridas, duas pessoas que tratam as pessoas super bem. E vamos assistir um pedaço do momento que Kenia foi a campeã do Corrida das Blogueiras, vencendo a sua concorrente, Paloma Tamires. A votação foi bem acirrada, gente. É bem acirrada. E a gente está feliz porque foi acirrado. As duas têm público. Mas, a grande vencedora do Corrida das Blogueiras, segunda temporada, é você, Kenia Borges! Aplausos 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 Renata, pode subir. A coroação está sendo feita nesse momento. Renata, passa a coroa. Passa não, dá mais uma coroa para a Kenya. Ai, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Meu Deus do céu, não vai quebrar. Calma. Essa daqui é a sua, essa é a sua. Calma. Gente, isso aqui não para nunca, meu Deus do céu. Parabéns, Kenya, parabéns. Parabéns, Kenya, parabéns, gente. Obrigado, gente, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, a gente se sente eternamente grato pela audiência de vocês. Você quer dizer algumas coisas, alguma palavra aí, Kenya? Eu quero, gente... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Simplesmente decidi fazer o vídeo e entrei. E vocês são maravilhosos. Eu e meu marido, a gente almoçava antes da corrida e jantava vendo o Diva Depressão, tomava café vendo o Diva Depressão, tipo, a gente é viciado. E quero agradecer também a galera da Dia Estúdio, que é uma equipe maravilhosa, tipo, eu não tenho o que falar sobre as gravações. Estava ali sempre que a gente precisava de algo. Rafa Dias também, maravilhoso. Falando em Rafa Dias, gente, a Renata renovou o contrato com a Dia Estúdio e a Kenya ganhou um contrato com a Dia Estúdio agora também. Tá bom? Só pra deixar que todo mundo entende. É, mas tem que ter concorrência, blogueirinha. Tem que ter concorrência. Colocando o nome Kenya Borges aqui no YouTube, a gente já encontra ela e Renata Sante já de capa com o nome Traição. Depois, últimos esclarecimentos dela, né, no YouTube, que eu não lembro exatamente do que. Transforme-se comigo, Kenya Borges. Uma coreografia que ela fez com o Renata Sante. E até onde eu sei, aconteceu a quebra de contrato com a Dia Estúdio quando... Eu não vou dizer que foi por causa dessa música, mas houve porque supostamente ela teria encerrado o contrato porque elas queriam gravar conteúdo juntas lá na Dia Estúdio e eles não liberavam essa pauta pra elas, esse dia, pra poder elas produzirem o conteúdo. Então, quando elas perceberam que elas não estavam tendo o apoio da Dia Estúdio, elas resolveram a ida ao estúdio pra procurar outro lugar que desse mais espaço pra elas. Vários canais falando das tretas, das fofocas, mas observem que de vez em quando vem umas pessoas aqui comentar no meu canal falando assim, Nossa, ele só quer falar disso, ele só fala disso. Um monte de canal fala disso e só eu quero falar. Pessoal lá da bolha do canal do fofoca, vocês não vão lá meter o pau. Vamos ver um pedaço aqui do babado das blogueiras, o meu preferido. Vamos, Bruno. Vou ligar pra vocês um foquito sobre o pinto amizade entre pequenas lojas e Renata Sante, como as criadoras do Fogido das Fogueiras. Eles eram muito amigas, gente. E viviam fazendo conteúdo juntinha. A história é, uma menina boa conheceu outra menina boa e viraram melhores amigas. Mas existem teorias de que elas mantinham o relacionamento ardente punha. Por outro lado, existem boatos de que uma teria fé no boy da outra e por essa razão a amizade teria chegado ao fim. Por isso que eu venho aqui no vídeo de hoje desvendar esse mistério. Então já deixem seu like e se inscrevam no canal, porque vocês já sabem, né? Se tem babado, tem graça o da cara aqui. Depois disso, tem condições de a gente não ver o resto da treta? Eu quero ver o resto da treta. Então você que quer ver o resto da treta também, você depois vai lá no canal babado das blogueiras. Recentemente rolou a inauguração da Dia TV. A TV online da Dia Estúdio. E adivinhem quem estava na festa. E o Dona e Renata, quando a Kenya marcaram presença. Mas o detalhe é que cada uma ficou no seu cantinho. Elas não tomaram olhares, nem sorrisos, nada. De acordo com um dos meus pecadores que estavam na festa, elas evitaram ao máximo fazer qualquer tipo de contato visual. E quem é amigo das duas teve que ficar naquele dilema. Ai, com quem eu converso? Com quem eu danço? Vale lembrar que isso não ocorre só com ela, não. Nesse meio de blogueira ocorre muito isso. Vou dar um exemplo. Se você está na festa e alguém que é meio que dono dessa festa não gosta de tal pessoa. O ideal é que você não converse com a tal pessoa. Porque se ele vê você conversando com tal pessoa, ele vai excluir você da vida dele. Vai começar a dar um gelo em você. Então é bem difícil estar numa festa de blogueira. Você tem que passar pela pessoa, cumprimentar. Oi, tudo bom? E passar. Você não pode conversar com a pessoa, senão você vai ser escanteado por outro grupo. Esse é um grande problema desse meio. Começando pelo início da amizade, a Renata Sante venceu o primeiro Corrida das Blogueiras e foi uma grande apoiadora na Quênia durante a segunda temporada. Tanto é que ela fez campanha para o público votar na Quênia durante a final. Eu não sei se vocês lembram, mas durante a segunda temporada do Corrida rodou o maior kkkk e kikiki entre a Quênia. Eu não acredito que eu terminei a gravação e percebi que a câmera tinha desligado na minha cara e perdi todo o conteúdo que eu tinha gravado. E agora já são 8h20 e não tem como eu refazer isso. Então eu vou... Meu Deus, não sei nem como eu encerro o vídeo agora. Não sei nem o que tem, até em que momento foi gravado. Mas a Quênia já não está mais na Dia Estúdio, né? Porque sempre que eu percebia, a Dia Estúdio não promovia ninguém. Como não promovia, as marcas chegavam até a pessoa. Então ela poderia estar em qualquer agência que as marcas iriam procurar onde ela estivesse, qual era o contato que ela botasse lá na bio, o pessoal ia entrar em contato com ela. Então não precisava exatamente da Dia Estúdio. O que fiz com os 10 mil que ganhei do Corredas Blogueiras e até a própria entrevista na Dia Estúdio com o Quênia Borges. Claro que ela não vai contar por que saiu da Dia Estúdio estando dando essa entrevista lá na Dia Estúdio. Talvez não precisava cuspir no prato que comeu porque foi lá onde tudo começou da carreira dela. Então não tem nem porquê ela fazer um vídeo expondo a Dia Estúdio pela quebra do contrato que ela fez. Então eu espero que esse vídeo tenha sido pelo menos um conteúdo para vocês e quem sabe até amanhã. Já falei da primeira vencedora, já falei da segunda vencedora e agora eu espero e até o próximo vídeo. Oi meninas!